Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal Delino RJ Drone, mais um vídeo, mais um voo, olha onde que eu estou. Eu estou aqui no cavalo russo em Boa Esperança, Rio Bonito. Estou aqui nesse local que as pessoas, esse aqui chama-se Morro da Asa Delta, no cavalo russo. Minha esposa está ali embaixo da sombra, eu estou aqui, estou usando óculos, né? Tentei gravar um áudio aí ao vivo na hora, mas não deu certo. E a imagem, o áudio não ficou legal, né? Mas estamos aqui lá, é prainha, né? Lá onde está pegando fogo lá em prainha. E eu estou ali ó, onde o pessoal pula de asa delta aí ó, tá vendo? Já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado meus vídeos, muito obrigado. A você que tem chegado agora, seja bem-vindo. A você que já há muito tempo, desde o início, que nos acompanha, muito obrigado. A você que tem sempre aí me assistido pela sua televisão, muito obrigado. A você também que é membro do canal, muito obrigado. A você que também quer ser membro, venha ser membro, venha ajudar o canal. E agradeço a todos aí que têm sempre nos apoiado, tá? E se você quiser ser membro pra ajudar mais, tá? Eu agradeço. Que Deus abençoe sempre a sua vida, tá bom? Muito obrigado a todos vocês também que têm acompanhado meus vídeos. Não é membro, mas tem aí, né? Visto meus vídeos, né? Tem gostado dos vídeos. Muito obrigado. Onde que eu estou? Estou fazendo tipo um 360 aqui ó. Mostrando onde eu estou ali, olha só aqui. Visto daqui pra baixo. Apesar que o tempo está um pouco meio cinzento, né? É... Muito estranho, né? E... Eles falam que é devido ao fogo, né? Tá bom, vamos descer um pouco aqui. Vamos até ali na frente. Eu decolhei o drone aqui. Eu botei uma bateria já usada, né? Não vai... Não... Não vai dar pra mim aonde é que eu quero ir. Mas vamos descer aqui. Né? Aquele lado que eu virei por outro lado da prainha ali. Tem uma boa esperança que é embaixo aqui. Nós estamos indo aqui. Mas tá ventando muito. Né? Por isso que tá um pouco meio lento, ó. E... Ali embaixo já não tá ventando ali no... Na baixada. Mas... Na onde eu tô aqui, ó. Tem dado sinal de vento forte no controle do drone. Que ele começa a vibrar dizendo que tem que voltar porque tá ventando muito. Mas a gente... Assim... Eu sou meio teimoso. Cabo indo assim mesmo, né? Cabo indo assim mesmo. Aqui atrás desse morro fica o Parque André. Né? Atrás desse morro fica o Parque André. Mas vou virar pro lado de cá pra ver se para de vibrar aqui o controle. E... Vamos nós. Né? Cavalo Russo aí. Todo mundo conhece. Em boa esperança. Né? Aqui pertence a Rio Bonito. Né? E... Tô mostrando essas imagens lindas pra vocês através do Mini 2 DJI. Esse drone. Né? E estamos fazendo umas imagens com ele aí, ó. Que legal, né? Poder mostrar essas imagens pra vocês. Muito bom, né? Muito bom, muito bom mesmo. Ó. Lá embaixo do meu lado esquerdo é o Parque André. Tá vendo? Lá embaixo. Aqui já dá pra avistar o Parque André. Né? Lugar muito legal. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Esse lugar, gente. A natureza é tudo de bom. Até eu e minha esposa que a gente vinha. E aí eu vim com a minha esposa. A gente vinha de moto. Foi difícil pra subir o morro. Tem uma hora que eu pedi ela pra descer um pouco. Que tem um lugar que a moto não dava pra subir com duas pessoas. Né? Por ser muito alto. E é um lugar muito legal pra quem vem de carro aí. Dá pra vir de carro tranquilão. Eu não. Eu não sei se o carro de tração, né? Eu não sei se o carro de tração dianteira consegue subir aqui. Mas deve conseguir sim. Né? Deve conseguir sim. É muito bom você vir com o carro de tração traseira. Só assim sobe o morro tranquilo. Né? Eu não sei como é que é. Eu nunca subi de carro aqui em cima. Mas dá pra vir tranquilo. Tem uma vista linda. Tanto pro lado de Boa Esperança. Como pro lado de Rio Mole. Que pertence a essa Quarema. Eu tô passando por aqui. Tô com medo, né? Do drone cair. Porque tá ventando muito. Tá dando sinal de vento forte. Eu tô andando por aqui. Porque tem um trilho aqui, ó. Os pessoal caminha aqui. Faz trilha, né? Nesse lugar. Um lugar muito bacana, né? Então acho que todo domingo. Sábado, domingo. Tem pessoal que passa aqui caminhando. Pelo esse trilho. E vai e sai do outro lado. É muito bom pra quem faz trilha aí, ó. Né? Isso é muito bom. Vamos voltar aqui. Que a bateria já tá pedindo pra voltar. O drone aqui entrou até em retorno. Né? Ele entrou em retorno. Vou até destravar aqui. Cancelar o retorno. Né? Porque toda vez que o drone chega com uma carga muito baixa da bateria. Ele lê a quantidade de... Né? De distância que dá pra voltar. Aí ele vai e vai entrar sozinho em retorno. E... E volta, né? Só que aqui eu cancelei. Porque eu quero fazer uma imagem indo daqui pra lá também. Olha só que bacana. Muito legal. Tá? O foco nosso aqui hoje foi... Né? O local da Asa Delta. Né? O ponto da Asa Delta. As pessoas vêm pra cá. Né? Vem... Sobem indo de carro. O pessoal traz aqui. Eles pulam. O Asa Delta faz o voo nesse lugar lindo. Aqui. Que é no Cavalo Russo. Vamos nós, né? Passando por aqui, ó. Eu quero passar por cima daquele morro ali. Pra pegar umas imagens bacanas pra vocês. Muito bom. Eu fico muito feliz de poder fazer essas imagens pra vocês. Agradeço de coração a todos que estão acompanhando meus vídeos. E vamos nós sair narrando esse vídeo. Olha aí que legal. Muito bacana, gente. Lá no fundo é essa aquarema, ó. Só que tá muito bem. Muito... Muita fumaça, né? Muita fumaça. Ainda tem muito fogo pegando esse local aqui. Esse período de seca que nós estamos aí, né? Que tá bem seco. E não chove. Né? O pessoal... Atira um fogo no mato, né? Não vou dizer que pega sozinho. Porque não pega. Alguém sempre passa e coloca fogo. Aí queima, né? E... Tá acontecendo aqui o que tá acontecendo no ambiente, olha. Olha só. Quero passar por aqui. Olha só que coisa linda. Né? Esse pedaço aqui eu vou fazer. Vou colocar lá no meu Instagram. Esse pedacinho aqui também, ó. Eita, que bacana, hein? E... Muito bom, gente. Poder fazer essas imagens pra vocês. Muito bom mesmo. E... Olha só que... Visão linda... Que o drone nos proporciona aqui, ó. Tem um morro. Lá do outro lado, na frente, tem outro. Muito lindo. O dia, né? Tá o tempo mais limpo. Pra mostrar pra vocês aí, ó. Pra ver a serra lá no fundo. Né? E é muito legal. Olha que árvore linda. Essa árvore toda cheia de fruto. Aqui, olha. Que legal, né? Que legal, gente. Olha ali, ó. Acho que é flor ou é folha dela que é assim, né? Olha aí, que legal. Muito bonito. Olha a cor. Né? Olha aí, que legal. Muito bom. Olha como é que tá ventando, tá vendo? Tá ventando bastante. Tá ventando bastante. Tá vendo? Eita, nós chegamos aí ao final do vídeo. Quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Olha aí, onde eu fui lá, onde o avião caiu. E... Saquarema. Né? Muito lindo. Tá bom? Deixa seu like, comente, compartilhe. Fala pros amigos. Bota no seu status, tá? O nosso vídeo pra estar nos ajudando. Tá ok? Eu agradeço a todos que estão sempre acompanhando meus vídeos. Muito obrigado. Deixa seu like aí, dizendo... Indicando que você gostou do vídeo. Se você quer ser membro, venha ser membro. Estará nos ajudando. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas ETC FILMES Transcrição e Legendas ETC FILMES